Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui em Manaus, muita chuva hoje, faltando energia o tempo todo. Jesus Cristo. Só agradecer, gente. Só agradecer a Deus, mais nada. Muita saúde pra todas vocês. Domingão aí de muita benção, muita paz, muita determinação, muito foco, né? Hoje eu me acordei cedo, graças a Deus. Cedo que eu digo, né, gente? Hoje eu me acordei cedo pra ir fazer um caso, mas infelizmente não deu pra ir. Porque aqui em Manaus tava chovendo muito, muita chuva aqui em Manaus. Então eu fiz o quê? Fui dormir de novo, né? Então eu dormi até umas 10 horas da manhã. Me acordei e fui no mercadinho, né, comprar. Aí, gente, o pessoal tava me perguntando se eu iria fazer prolongado de novo, né? Gente, esse ano eu não vou tá fazendo prolongado, tá? Por quê? Porque eu tô num processo de hipertrofia, né? Quando a gente tá num processo de hipertrofia, não dá pra fazer prolongado, gente. Por quê? Porque o processo é de ganho de massa muscular bastante, né? E no jejum prolongado você fica, né, com aquele ganho de massa muscular, mas um ganho de massa muscular magro, né? Um corpo magro. Eu quero nesse ano ficar assim, marombada mesmo, se Deus permitir, né? Espernão, bundão, cinturinha fina, né? Bração, né? Definido. Então eu vou fazer de tudo pra nesse ano eu tá desse jeito, né? Então se eu não fizer... Se eu fizer o prolongado, eu não fico desse jeito. Então o máximo que eu vou tá fazendo de prolongado nesses anos é só de 5 dias, tá? De prolongado. Por quê? Porque o de 5 dias ele te ajuda ali te dar, tirar aquela retenção de líquido, né? E queira ou não a gente fica. Dá aquela limpezinha geral, né, do corpo, das coisas que a gente coloca pra dentro, né? Então ajuda a gente no processo aí, né? Então eu não vou tá fazendo jejum longo, tá? Jejum a partir de 5 dias eu não vou tá fazendo. Todo dia eu faço jejum de pequenos protocolos, né? O mínimo é 24 horas, tá? Aí é eu acordando já, né? Dando uma palavra positiva pras pessoas, porque eu acredito que todas nós precisamos dessas palavras. Só que infelizmente tem umas que não conseguem, né? Sem motivação. Tem umas que só conseguem mesmo se for a gente puxando a orelha, né? Então tá aí eu acordando o povo aí com felicidade, né, gente? Porque por mais que as coisas estejam difíceis, eu sempre tô acreditando que vai vir bênçãos, que vai vir melhoras, né, na nossa vida. A gente tem que acreditar. Aí sou eu me aprontando pra ir na bodega, né? Hoje eu fui comprar minhas coisinhas do almoço. E graças a Deus comprei aí pra fazer meu almoço. Tô só esperando a energia chegar. Aqui em Manaus é meio-dia e 15. E a energia não chegou ainda, desde cedo que faltou. Agora aqui em Manaus tá dando pra faltar energia direto, gente. E é na cidade toda, tá? Falta energia, aí falta água, falta internet. Jesus Cristo, vai embora é tudo. Não é brincadeira, não. E é na cidade toda, praticamente. Pense. Então, aí só eu fiz as comprinhas, né? É, muita gente fica falando, quando eu falo aqui de Manaus, que as coisas é cara. As pessoas ficam com raiva, gente. Mas eu sou uma pessoa que eu não minto, né? Eu não minto, gente. As coisas aí é cara mesmo. Essas comprinhas aí que eu fiz hoje, ó. Só isso aí, deu 20, 120 reais. 120 reais só de coisa. Só disso aí, ó. Só pra aprontar meu almoço, isso aí, praticamente. Dá pra dois, três dias pra mim só, né? Eu comendo sozinha, dá pra três dias isso aí, né? Agora, se for pra comer com outra pessoa, dá pra dois dias, mais ou menos, que essas frutas, a Brunaíva come comigo, né? Que o Bruno e o Enzo não é muito chegado em frutas, né? Tem o que tá empurrando pra ele estar comendo. Então, quem dá, tem que comer todo dia a Brunaíva. A Brunaíva, eu sempre tô botando fruta pra ela comer. Então, essas frutinhas aí, 120 reais, gente. 120 reais. Você acredita no negócio desse? Misericórdia. Não é brincadeira, não, ó. Jesus Cristo. Mas fazer o quê? Tem que comprar, né, gente? Quer comer saudável? Tem que tá comprando, né? Se quisesse comer errado aí, só comprar um pacote de pão. Mesmo assim, é caro, né? E comer. Não é brincadeira, não, gente. Não é brincadeira. Mas agradecer muito a Deus por tudo. Aí, quando eu faço vídeo assim, falando, as pessoas ficam com raiva. Ai, Manaus, tá falando de Manaus, não sei o quê. Não é falando de Manaus, gente. Eu falo o preço das coisas e eles ficam putos. Porque dizem que é minha mentira, sabe? Que as coisas aqui em Manaus é barata. Aqui não tem nada barato, gente. Nada barato. Aqui tudo é caro, entendeu? Tudo é caro. Aí dá cara. Aqui o gasto de vida é alto. Entendeu? Então, eu não sou hipócrita.